E aí manos, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem vindos ao canal Viver Games Hoje estamos aqui no nosso Motor Town, é isso aí Vamos dar continuidade na nossa série, tá? Hoje nós vamos lá pra cidade, né, a principal cidade do jogo Por quê? Porque vai ser a primeira vez que nós vamos usar a nossa van Pra fazer trabalho de entregas de alimento, é isso aí Nós vamos ser basicamente um iFood É isso que nós vamos ser hoje Por quê? Porque a gente nunca fez esse trabalho, né E a gente precisa fazer todos os trabalhos que tem no jogo E esse a gente não fez Eu vou tentar botar o máximo possível de entregas nessa van E quando eu digo máximo, eu vou tentar botar até no teto aí, no rack dela Eu não quero... olha o carro flutuando no ar aqui, eu viajo Ele caiu, é flutuando no ar, é bom, né? Ai que burro, dá zero pra ele Então, eu vou tentar fazer o máximo de entregas, tá? Do mesmo lugar Então eu vou pegar tudo que tiver de entregas Tudo, 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 tudo Não interessa pra onde seja Se vai ser caminho pra outras ou não Cara, eu vou lotar essa van, velho Eu quero botar coisas pra entregar até no teto dela Tá? Pra ver se a gente vai ter um lucro bom ou não também, né? Porque isso também é muito importante E a nossa van também, ela é muito forte Ela é turbão, né? Como todos os nossos veículos, acelera muito E como vocês podem ver, o gasto dela também é gigantesco Olha só aquilo lá Já tá quase na metade do combustível Ela gasta pra caramba, né galera? Tá louco E isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos Não se esqueçam, tá? Muito importante Já vai se inscrevendo, não deixa pra depois Preciso muito das inscrições de vocês Desse apoio Vai deixando aquele dedão no like Pro YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos Pra ele continuar divulgando os vídeos Fechou? E acionando o sininho de notificações aí Pra receber os vídeos novos que saem De segunda a sexta-feira, galera Ai, 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 sai da frente ou imundícia? Tá louco? Cara doido, hein? E muito importante, manos Assistam o vídeo até o final, tá? Isso é muito importante pro YouTube também Muito importante pra mim e pro canal E jura que a polícia vai nos pegar, né? Nem aqui, nem na China ela nos pega Principalmente na China que tem os limitadores de velocidade Né? Bora lá Vamos lá até a cidade Mano, cheguei aqui na cidade, né? Agora a gente precisa descobrir Ah, onde fica As encomendas, né? De alimentos Eu acho que é aqui nessa rua Porque tem um negocinho enquadrado ali E eu acho que é mais pra cima Ou não Caraca, agora eu não sei Eu só fui uma vez nesse lugar Ah, é ali, ó Negócio da galinha aí, ó É o burger É aqui mesmo que fica Falei aí Né? Vamos chegar aqui Beleza Agora é o seguinte O de sempre Vamos desligar, né? Porque ela já consumiu metade do tanque Só pra vir aqui Eita É gasto, hein? Essa gosta de gastar É, vou deixar pra perto Será que é aqui que eu pego? Não Eu pego a scooter Que é aquela dali Mas eu não quero entregar de scooter, não Eu quero entregar de van Nossa, só tem um de cada? Ah, tá de brincadeira, né? Bom, pelo menos vai dar pra pegar tudo Eu acho Aí E vamos Botar aqui Colocou Tá certinho Cara, vai ser muita entrega Pega mais essa Eu vou lot... Ué Espaço de carga Ha, eu vou lotar essa boa de coisa Mas eu vou deixar lotada Aqui dá pra pegar dois, ó Esse aqui gosta Espaço de carga Nossa Será que se eu colocar aqui pela porta de trás não é melhor? Ah, com certeza deve ser, né? Vamos ver Pegar mais Cara É... Não é uma renda muito boa Mas assim Nenhum trailer está engatado Não quer engatar trailer? É, não Vai dar no mesmo Espaço de carga Tudo eu vou ter que Botar no... Apertar o botão espaço de carga Não tem jeito Então não faz diferença ser por lá ou ser por aqui Mas beleza Vamos continuar colocando aqui Até lotar isso aqui Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu não sei nem se não tem fora. Não, fora não tem. É só aqui dentro da cidade mesmo. Mas caraca. Ó, tem até na empresa de carro. Lá dentro. Tá bom, é bastante. O que é isso aqui? Fábrica de móveis. Não, fábrica de móveis não. Muito obrigado. Tá louco. Fábrica de móveis é... É trabalho ruim demais. Mas ok. Vamos começar, né? Vamos no primeiro lugar. Não sei se eu vou fazer em ordem, tá? Porque às vezes ele pode nos mandar aqui perto. Daqui a pouco ele manda longe. Daqui a pouco volta. Então assim, eu vou... Aonde eu vou enxergando. Esse aqui eu tô indo primeiro ali porque é o mais perto. Tem tempo? É, não sabia disso. Tem tempo pra fazer a entrega? Que doido. Ah, mas não vou entregar na mão. Eu vou entrar com o carro ali. Eu vou entrar de van ali, velho. E assim que eu parar com a van, eu acho que ele vai... Aceitar a entrega. Vamos ver? Porque tá dentro da van mesmo. Normalmente ele faz isso. Eita. Vamos ver. Aham. Aceita. É melhor, bah. Aqui tem que descer um por um e ir entregando. Ó, esse aqui mandou pra lá. Cara. Ah, eu acho que eu tenho até a... Ah, fala sério. Fiquei a carroceria só descendo aquilo ali. Essa van não tá erguida, né? Acho que eu vou erguer essa suspensão da savan, velho. Ou tá erguida. Agora eu não lembro. Ah, tem um já aqui, ó. Pera aí. Vamos, vamos... Já vamos aqui. Nessa empresa. Porque aí depois a gente faz os outros dos que tem ali embaixo já direto. Vira. Bah, eu não sei qual é qual. Bah, tem que entregar lá, mano. Ih, agora lascou. Eu acho que a van não vai chegar não, hein. Vamos ver. Ei, ferrou. E agora? Qual será que a gente entrega aqui? É, vou ter que dar um jeito de entregar na mão. Putz. Não tava esperando por essa, não. Entrega de comida é mais difícil do que imaginei. Alterna a porta aí. Ih, agora. Qual é a daqui? É. Vai ficar pra depois. Porque eu não faço ideia de qual é qual. Azar. Ou de porta aberta mesmo. É, fica mais fácil de pegar o negócio, né? Eu acho que pelo menos os outros ali. Eu vou conseguir só parar. Mas eu tenho até meia noite pra entregar. Então tá de boa. Vamos nesse aqui. Depois já entrego o outro que tá me dando a rota ali também. Ah, esse aqui tá de boa. Esse aqui já vai ser entregue assim mesmo. Pronto. Tem mais... Caraca, tem um monte aparecendo no mapa. Nossa senhora. Olha, essas curvas aqui são novas, hein? Não tinha. Tá fechado ainda pro farol ainda também. Aí vira. Ai, ai, ai. É sério? Nossa. Quase capotei a vã do nada, velho. Quase. Lá dentro da construção. Lá dentro da construção. Eu acho que eu chego por aqui. É, também podia ter ido pelo lado certo da construção, né? Ah, já. Cara. Os bagulho tão feitos de papel, velho. Qualquer coisa que tu encosta estraga. O que que é isso aqui? Pizza. Aí, ó. Também podia ter pegado os negócios da pizza pra fazer a entrega. Ué, sai. Mas cadê a entrada? Eu acho que essa vã não tá erguida. Não, mas eu tinha... Se eu fiz isso aqui, com certeza eu erguia a vã. Ah, lá do outro lado também tem entrada, ó. Vai, 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 vai. Aí. Vamos entregar a comida pro trabalhador aqui, né? Próximo. Próximo eu tô mandando ir pra lá. Que aqui vai ficar faltando só aquele. Que eu não faço ideia de qual que é. Cara, vou ter que arrumar a carroceria da vã, velho. Não acredito que já estragou. Eu não bati em nada. Eu só encostei. E ela estragou. É feito de papelão isso aqui. É muito sensível. Vamos dar uma passadinha aqui que a gente já conserta. Aqui é na ida mesmo. Eita, alguém com um V12 aí, ó. Aí. Vamos dar uma consertadinha aqui rápido. Reparar. Pronto. Tá reparado. Agora é só cuidar pra não estragar de novo, né? Nossa, tem um monte ali ainda. Cara, tem as entregas das pizzas, velho. Das pizzas eu não fiz. Tem que fazer a entrega de pizza também. Hum, vamos ver. Ô, meu pai. Aí. Ah, é no Mercadinho? Pô, no Mercadinho já tem os bagulhos. Ah, não. Não é Mercadinho. É casa de construção. Aí. Calma lá, tio. Não sai quicando pra todo quanto é lado que não rola. Tá. Tem mais um aqui. Ali, ó. Tá de boa. Olha, que legal isso aqui. Muito da hora aquela casa ali com aquele negócio. ali embaixo. Boa. Top. Olha, tem outra aqui, ó. Com o mesmo estilo. Hum. Mas a gente... Cadê? Mas a gente não consegue construir aquilo dali pros nossos negócios, né? Só que eu não sei. Vou ter que dar uma chegada lá no... Negócio de construção depois pra dar uma olhada. Mas eu acho que não. Bom, se alguém souber, deixa aí nos comentários já, né? É uma boa. Deixa nos comentários, que eu leio todos os comentários. E aí... Leio e respondo todos os comentários, né? Que aí, se ele deixar, né? Se já tiver aquilo ali pra construir, seria muito show. Bah, seria legal também poder botar uma piscina, né? Deixar bem completinho. Aí. Tá. Bora, bora. Tá mandando ir lá naquele lá, né? Mas eu vou naquele ali primeiro. Tá quase terminando, na real. Até que não foi tão demorado assim fazer as entregas de aí. Fute! Né? Ah, não. Agora mandou ir aqui. Ué, não tô entendendo. Será que ele tá se adaptando? Eu não percebi isso. Uh-oh. É. E agora? Qual será que vai ser? Ah, porque agora eu preciso pegar. Bah, só tem aqueles ali. Tá, agora a gente descobre, na real, né? Vamos dar uma olhada. Será que é esse aqui? Ah, e pior é que é, velho. Peguei de primeiro o bagulho. Olha aí que beleza. De primeira. Bah, normalmente eu erro sempre. Eita, peraí. Tem mais um? Ih, é que ele pediu dois aí. Será que é esse? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uhul! Fechou! Pior que era. Aê. E agora... Lá. Ah, nossa, ainda temos alguns aqui dentro, hein? Eu acho que tem mais uns quatro aqui dentro pra fazer a entrega. Tem pra lá... Ah, mas eu acho que agora é tudo no mesmo lugar. Eu acho que deve ser lá... Na oficina não, na venda de carros lá, né? Se eu não tô enganado, deve ser na venda de carros agora. Deixa eu ver. É, na venda de carros mesmo. Vamos lá. Vamos lá que o nosso iFood aqui tá bombando de entrega. É muita entrega de iFood. Vamos lá. Olha esse carro verdinho aqui. É bonito, hein? É aquele bem simplesinho, mas... Ah, não. Ah, achei que já ia estragar a carroceria, tá ligado? Sai fora, busão. Não vem, não. Agora eu vou parar lá dentro mesmo. Ai, ai, ai. Olha a encrenca. A encrenca. Encrenca total, tá ligado? Se batesse ali, ia estragar tudo. Ah, bonito essa carroceria assim, hein? Cara, essa daqui é a última. Vamos lá pra dentro. Aí. Parar de lado aqui mesmo, né? Que facilita pra pegar as entregas. Aí, que legal, ó. Vamos desligar, né? Porque ficar com o carro... O negócio ligado dentro da loja não dá muito certo. Ah, é só duas que tem. Aí. E... Foi, manos. A gente terminou todas as entregas. Vamos ver? É. Todas as... Caramba, esse volante tá sempre pirando. Todas as entregas do... De hambúrguer... Terminadas aí. Não faltou... O que é isso? Isso aqui dá barulho? Não. O que que tá dando barulho? Tem uma máquina de construção aqui perto? Ah, tem lá. É. Todas as entregas foram terminadas. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí, beleza? Deixa aquele likezão. E... Aciona o sininho de notificações. Valeu e até o próximo. E aí... E aí... E aí... Obrigado.